Fala aí meus consagrados, o Xenão trouxe hoje para vocês uma Ford Ranger com o famoso kit Raptor. Comprou uma Ranger e não colocou o kit Raptor, comprou o carro errado. Tem que colocar o kit Raptor, senão não é Ford Ranger. Um kit desse aqui que eu vou mostrar hoje para vocês, está avaliado em aproximadamente 65 mil reais com as rodas. É grana hein meu consagrado, vamos ver como é esse kit. O Xenão meu consagrado, começando pelo farol né, é claro, farol com projetor, com projetor e Xenão. Esse farol tem um DRL aqui, esses três filetes sem LED são DRL, luz de rodagem diurna e também o DRL inferior. A seta nesse kit é sequencial, também com uma seta sequencial no repetidor de seta. O para-choque também muda, para-choque mais curto que aumenta o ângulo de ataque, olha aqui o ângulo de ataque fica maior né. E aí você tem mais capacidade off-road para poder passar por cima de todo mundo, principalmente dos Chora Boy. Esse carro passa por cima de Golf fixa fácil. Olha aqui o farol de neblina com Xenão, tem também sensor de estacionamento dianteiro. Olha por baixo, tem uma proteção por baixo do para-choque para rampar tudo. A grade frontal é toda escura, não tem cromado, é só o Ford. Esse carro também passou pelo Chrome Delete. Chrome Delete é tirar tudo que é cromado, aí fica tudo preto. Olha aí, como ela fica bonita né. É um kit aproximadamente de R$ 65 mil com as rodas, vamos ver as rodas. Olha a roda meu consagrado, roda aro 20. Tem que trocar a roda também, porque eles alargam os paralamas. Olha aqui, os paralamas ficam mais largos, a caminhonete fica mais gordinha, então precisa de um pneuzão maior. Ele colocou logo aqui uma aro 20 e a largura. Olha aí, pneu cascudo, pneu mud, pneu para o barro mesmo, para a lama extrema. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nas manobras, para não pegar na caixa de roda, mas eu acho que não pega. Porque ela está bem alta também, olha a altura dela. Olha isso, fica para fora cara. Olha aí, doido né. Esse estribo aqui não é elétrico, tem um estribo, olha as rodas traseiras. E a lanterna também, a lanterna também do kit Raptor. Lanterna toda em LED, com seta sequencial. A capota é elétrica, capota elétrica na chave. Abriu a capota, apertou o botãozinho, trancou. E tem uma luz de LED, olha o LEDzinho ali. Esses agrobóis estão insanos. O cara que vende kit Raptor faz dinheiro. Se não tiver kit Raptor para vender, perde venda. Porque o pessoal está colocando em peso aqui em Goiânia. Essa aqui é uma Ranger Limited, 2021, não é uma Ranger básica. Basicamente é isso gente. Rodas, paralamas mais largos, lanterna traseira, farol dianteiro. Isso é o kit Raptor. Vai gastar 65 mil aproximadamente. Essa caminhonete foi inteira, feita na Juninho Autossom do setor aeroporto. Fala com o Ronei, chega com o Ronei, que é o dono. Fala o seguinte, quero um kit Raptor com desconto do Xanão. Ele vai te dar o desconto. Olha aqui, ela tem um botãozinho para trancar e destrancar o carro, porque a chave é presencial. Colocou a mão na maçaneta, ela destranca. A pintura é perolizada, cinza perolizada. O banco tem ajuste elétrico. Os bancos financiam, tá? Financiam com taxas extorsivas. E tem ajustes elétricos. Acabamento, acabamento. Plástico duro aqui em cima. Plástico duro, plástico duro. Material sintético, quatro vídeos elétricos. Cromadinho. Isso aqui é bom para ajudar, viu? A subir, porque ele é muito alto, cara. Olha aqui o Copa Stanley. Tem que ter, né? O Copa Stanley dos Agroboy. Copa Stanley. Olha aqui, para ligar ela. Virou carro de corrida agora, né? Vai apertar o botãozinho aqui e liga o monstro. Como essa é a Limited, ela tem toda a suíte de tecnologia de segurança ativa. Segurança ativa é a segurança que atua o tempo inteiro para te proteger. Primeiro, ele tem alerta de pré-colisão. Esse carro também tem controle de cruzeiro automático, tá? Controle de cruzeiro adaptativo, famoso ACC, que mantém a distância do seu carro para o veículo que vai à frente. Você coloca 120 por hora, por exemplo. Se aparecer um carro na frente, o seu carro desacelera automaticamente para ficar comboiando o veículo que vai à frente. O veículo da frente saiu, o seu veículo volta para 120 por hora, tá? Ele mantém a distância para o carro da frente. Ele também tem manutenção do carro na faixa, o assistente de permanência na faixa. A direção dela é elétrica, direção levinha, mesmo que esses rodões, tá leve a direção. Tem um pedal booster aqui também, ó. O painel de instrumentos é igual o do Fusion. Na esquerda tem painel digital e na direita também painel digital. O sensor de pressão dos pneus tá acusando falha. Por quê? Porque o pneu é diferente. Aqui na direita você configura o carro. Tem autonomia, viagem 1, viagem 2, o Tio P-A, Tio P-B, consumo de combustível. Tem também assistência ao motorista, as assistências, ó, pré-colisão. Tem também frenagem, tá? Ele freia, ó, Active Braking. Ele freia para evitar a batida. Sinais de trânsito, ele lê também os sinais, ele lê as placas de trânsito. Não sei como ele consegue ler as placas de trânsito do Brasil, né? Essas placas todas destruídas. Pressão dos pneus também. Aqui piloto automático, adaptativo. Alerta sonoro. Ele tem alerta de ponto cego também? Não, não tem alerta de ponto cego esse aqui. Alerta do motorista. Se o motorista estiver meio com sono, ele alerta. E aqui na direita tem os comandos de navegação, telefonia e entretenimento. Tem sensor de chuva. Ela também tem sensor de farol, olha aqui. Coloca no automático. O farol liga automaticamente quando escurece. Esse botãozinho aqui é para iluminar a caçamba, tá? Não é um míssil. É para iluminar a caçamba. Central multimídia SYNC, SYNC 3. Com espelhamento Android Auto Apple Car. Tem também Wi-Fi. Ela conecta no Wi-Fi do seu celular. Tem ar-condicionado digital. Duas zonas. Duas entradas USB. Tem aqui bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. O botão para desligar o controle de estabilidade. Esse carro também tem controle de carretinha. Para a carretinha que você for levar, não ficar quebrando asa, tá? Ele tem controle de carretinha. Aqui é o seletor de tração. Ele está na tração traseira para andar no asfalto. Tração 4H para andar no barro. E 4L que é a reduzida. Câmbio automático de seis marchas com modo manual. Tem o R de rapidão. N de neutro. D de drive. E para a esquerda tem o modo manual. Sobe marcha, reduz marcha. Olha a câmera de ré. Câmera de ré com os sensores. Sensor de estacionamento traseiro e sensor dianteiro de estacionamento. Dois porta-copos. Apoio de braço. Porta PT. Olha o tamanho da porta PT. Grande, né? Tem até um canivete, meu consagrado canivete. Aí sim, hein? Aqui é raiz, viu? Tem que ter canivete. Não vou mexer porque senão vou cortar a minha mão. Xenar o Nutella. Não sei mexer com canivete. Banco do motorista tem ajuste elétrico? Não, não tem. É manual mesmo. Porta-luvas. Sem descida triunfal. Bate seco. Tem airbags frontais, tem airbags laterais e airbags de cortina também nessa caminhonete. Porta-óculos aqui. Cheio de óculos, hein? Olha o tanto de óculos. Retrovisor interno fotocrômico. PQP's com retorno triunfal. Não, não tem retorno triunfal. Bate seco. Olha aí. Essa caminhonete é equipada, né, meu consagrado? Pois é, na sua época, 2021, era a mais equipada do segmento. Com controle de cruzeiro adaptativo, alerta de pré-colisão, com assistente de permanência na faixa, seis airbags, controle de estabilidade, tração, sensor de chuva, sensor de farol. É a mais equipada, com certeza. E o motor aqui é o famosíssimo 3.2 turbo diesel, cinco cilindros, de 200 cavalos de potência. O motor tem 48 kgfm de torque. Bancos traseiros. Tem Isofix. Isofix pra fixar a cadeirinha do catarrento. Tem apoiozinho de braço. Não tem saída de ventilação gela-saco, infelizmente. Tem iluminação também, iluminação traseira. Essa caminhonete acelera de 0 a 100 em 11.6 segundos. Consumo na cidade, aproximadamente 8 km por litro com diesel. Com essas rodas aí, tá fazendo menos, né? Tá fazendo 7. Ela tem um sistema massa na tampa da caçamba, que a tampa da caçamba é leve. Com um dedo você sobe, solta e ela fecha sozinha. É muito massa esse sistema. O volante tem ajuste de altura e de profundidade. Cara, caminhonete equipada, né? A Ranger Limited é uma caminhonete que vale a pena, viu? Vale a pena comprar. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho curto mostrando uma Ford Ranger com o Kit Raptor. O Kit Raptor é só isso mesmo. Para-choques, para-lamas alargados, rodas. E aí ela fica desse jeito, bonitona, né? E é isso aí, meus consagrados. Até a próxima. E que o Xanão nos ilumine. Falou! E aí